Oi, gente! Hoje eu vou mostrar como usar um aplicativo super legal, que é a atividade da semana. Então, vocês precisam baixar no celular, no tablet, esse aplicativo que chama Google Arts and Culture e ele passa pra gente algumas coisas bem legais dentro do campo da arte. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Eu vou mostrar eu usando o meu celular. Aqui eu vou clicar no aplicativo, depois no campo de uma câmera fotográfica, que vai aparecer aqui no meio. E aí eu vou colocar o Art Transfer. Então, eu tiro uma foto, ele abre a câmera e eu consigo escolher estilos de pinturas pra essa minha foto. Então, ela vai criar efeitos inspirados em obras de arte. Tem muita opção, você pode ir vendo e criando novas ideias. Tá vendo? Esse é inspirado no grito. Eu posso baixar a imagem, eu posso baixar o gif dessa transformação da foto em pintura. E eu consigo explorar muitas obras bacanas, né? Então, aqui eu tô colocando uma do Van Gogh também. Depois eu consigo salvar da mesma maneira. E tem bastante coisa pra vocês experimentarem. Fotografar e testar essa imagem como seria uma fotografia. Então, foi isso até aí. Aí, a próxima parte é o Art Selfie. Do mesmo jeito, Art Selfie. Eu tiro uma foto minha ou de alguém. E ele vai identificar pinturas que parecem com essa minha foto. Então, é bem divertido. Conseguimos ver pinturas e obras que têm alguma característica que parecem com a gente nesse momento da foto. Então, se eu tirar uma foto sorrindo, vai procurar a pessoa sorrindo também. Aí, eu vou tirar outra. Vou tirar mais uma. Aí, ele vai calcular. Tá vendo? E procurar aí mais pinturas que pareçam com alguma característica nossa. É bem legal. Aqui, então, novamente, eu vou abrir o aplicativo. A mesma coisa, selecionar na câmera fotográfica. E aí, dessa vez, eu vou escolher Art Projector. Então, a gente vai conseguir ver obras em tamanho real. Primeiro, ele vai escanear o meu ambiente. Às vezes, estrava um pouquinho, mas depois vai. Então, eu preciso andar com a minha câmera. Pra ele escanear a parede, o chão, o teto. Então, às vezes, demora um pouquinho mais. Às vezes, vai mais rápido. E aí, você consegue selecionar qualquer uma dessas obras de arte pra ver em realidade aumentada, né? Então, você consegue selecionar, andar, caminhar até a obra, aproximando o celular. Aqui, eu tô andando, aproximando o celular. Então, eu consigo ver detalhes bem de perto dessa obra. Olhar de lado, olhar de frente. Aproximar, afastar. Então, é bem legal, porque parece que aí a obra tá na sua sala, né? Então, é muito legal essa ferramenta do aplicativo. Aí, eu mostro outra opção de obra de arte. E tem muita obra pra vocês verem também. Esse é o grito. Aí, eu aproximando, colocando na parte de cima. Então, é só eu mexer com o meu próprio celular. E ele vai como se você estivesse mesmo com a obra aí dentro da sua casa. E aí, tem uma infinidade de obras que você pode fazer isso. Aí, a Monalisa, você vai ajustando, né? Aí, eu tô ajustando, puxando com os dois dedos a imagem dela pra ficar mais perto, né? Isso, eu consigo ajustar com facilidade. E aí, eu consigo fazer a mesma coisa. Caminhar, andar, ver bem de pertinho pra ver os mínimos detalhes. A qualidade da foto é bem interessante. Dá pra gente descobrir bastante coisa nova. Então, essa daí foi a Monalisa aí na minha sala, da minha casa. Vocês vão poder fazer a mesma coisa. Aí, nessa outra parte, eu vou fazer a mesma coisa. Abrir o Google Arts. Selecionar agora a opção Pocket Gallery. E aí, o que que é isso? Você vai conseguir trazer o museu pra dentro da sua casa também. Então, vai fazer o escaneamento também. Vai pedir pra você fazer o download, né? Dessas opções aí de baixo. As que você queira usar. Aí, isso eu escaneando a minha... O meu ambiente aí. Chão, teto. Às vezes demora um pouquinho. Às vezes vai mais rápido. Aí, nesse caso, já demorou um pouquinho mais. Mas tenha uma paciência que dá certo. Aí, eu selecionei The Art of Color. E aí, olha a galeria pequenininha aí. Eu tô aumentando ela. Consegui entrar dentro dela. E aí, eu consigo caminhar nos corredores da exposição. Olhar as obras de perto. Então, é bem interessante. Com o meu dedo, eu consigo ampliar, diminuir. Caminhar nessa obra. Então, aí, eu só selecionei a parede. Apertei na parede. E ele me puxou mais pra perto. E aí, eu consigo caminhar, girar. O celular, olhar pra cima, pro lado, pra baixo. E essa imagem vai modificando. É uma imagem 3D. Consigo clicar nas obras. Pra ver informações da obra. O nome da obra. A minha sala até apareceu no fundo aí. Essa sou eu diminuindo a galeria. Pra tentar andar nos corredores. É uma atividade de exploração, né? Então, você mexe, tenta de um jeito. Amplia a sua tela. E vai experimentando. É bem legal esse aplicativo. Tem muita coisa bacana. Então, essa sou eu aí, explorando um pouquinho. Essa é a exposição. Aí, eu tô diminuindo com os dois dedos. Pra ela sair. E aí, eu fechei, né? E embaixo, a gente vê que tem muitas outras opções. Tá bom? Então, vocês podem selecionar essas opções. Às vezes, acontece que ela trava um pouquinho. Mas depois, é só abrir o aplicativo de novo. Que você consegue utilizar. Aí, vamos pra mais uma parte. Seguindo o mesmo caminho. Abrindo o aplicativo. Depois, selecionando a câmera. E a gente vai colocar Color Palette. Uma paleta de cores. A gente vai tirar uma foto de algo, de um objeto. E ele vai selecionar as cores. Disso que a gente tirou foto. E vai achar obras de arte que usam essas mesmas cores. Obras de arte, objetos artísticos, esculturas. Então, eu consigo mexer nessas bolinhas. E ir mudando pra selecionar essas cores. Então, ele vai procurar obras por cor. Aí, eu sou eu tirando foto da plantinha. E aí, ajustando os tons de verde. E aí, ele vai procurar obras nessas cores. O que é muito legal. Então, eu adoro roxo. Tira foto de alguma coisa roxa. Você vai descobrir um monte de obra de arte. Fotografia, escultura. Que tem essas cores. Então, vamos explorar aí esse aplicativo. Que é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. E explorem bem essa ferramenta. Que é muito bacana. Um beijo, turma.